Olha só o que achei aqui no meio da mata, da floresta, achei um pé de pêssego, carregadérrima. Carregado de pêssego, já está bem madurinho, bem molinho, olha só, bem docinho. Pé de goiaba, só que está pequeno. Carregado, quase não chega ninguém aqui, né? Por isso que está tendo bastante. Aqui tem outro pé, aqui tem menos. Outro aqui, olha. Deixa no comentário se vocês gostam de pêssego. Com certeza que vou levar uns para casa. Tem essa colinha ali, vai encher essa colinha. Olha, tem lá. Deixa no comentário, você gosta de pêssego? Você faz doce de pêssego? Olha, no meio da floresta. Está na estradinha. E aqui está o pé de pêssego. Até o próximo vídeo. Curta, comentem, se inscrevam no canal.